Vamos chegando, vamos chegando, rapaziada, eu me chamo Emerson Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. Galvão Bueno não aguentou e fez Dorival Júnior jogar tudo no ventilador sobre o Flamengo. E o Muricy Ramalho que abriu o coração sobre a nação rubro-negra, a torcida do mais querido do Brasil. E o vídeo está sensacional, está incrível. Adiantando que o crédito e as imagens deste corte que eu vou trazer para vocês, direitos autorais, é lá do canal GB, o canal do Galvão Bueno, inclusive o link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Mas antes, esse recado aqui é para você que quer dar o up, mudar de vez a sua vida financeira para melhor. Pega a visão. Para tudo que você está fazendo agora e está afim de ganhar uma renda extra todo mês, incrível. Então cola aqui no Almeidinha porque, primeiro, olha só galera, o saque que eu fiz apenas copiando e colando os sinais de um aplicativo secreto no mercado de roleta. Se liga nesse resultado incrível que vocês estão vendo aí. E se você também quer aprender a como fazer saques como este, apenas seguindo as dicas grátis deste app secreto, já fala o seguinte, chama o Guga no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado. E fala que veio pelo canal Almeida Fla. E ele vai liberar algumas vagas 100% grátis para inscritos aqui do canal Almeida Fla que chama ele agora. Para você poder lucrar ainda hoje. Então já chama o Guga. Bom rapaziada, é o seguinte, vamos chegando daquele jeitão, antes de tudo, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito o engajamento aqui do vídeo. Então, senta o dedo no like. Se você é novo aqui, ainda não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então, deixa eu trazer para vocês esse corte. Mais uma vez, lembrando para vocês que créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal GB, o canal do Galvão Bueno, aqui no YouTube. Inclusive, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo para vocês, daqui a pouco, descer, clicar e se inscrever lá no canal do Galvão, que sempre tem conteúdo incrível. Como esse, que eu vou trazer para vocês aqui. Esse corte sensacional. Galvão Bueno não se conteve, não se conteve e fez, cara. Dorival Júnior abriu o jogo, soltar o verbo, jogar tudo no ventilador sobre sua saída do Flamengo. E o Mureci Ramalho, que também estava participando desta entrevista, falou sobre a torcida do Flamengo. Ele ficou encantado. O que a torcida do Flamengo fez para com Dorival, mesmo ele sendo já treinador do São Paulo. Está incrível. Conferem. Vocês falaram uma coisa... As pessoas dizem, não, não vai falar com Dorival na saída do Flamengo. Você pode ter certeza, porque... Então, eu queria aproveitar isso que o Mureci falou. O Mureci disse... O Mureci disse, não, a seleção duas vezes, pela palavra, pelo compromisso dele com o São Paulo. E nós conversamos logo depois, que você se lembra, que eu te procurei e trocamos algumas palavras. Eu achei um absurdo o que o Flamengo fez. Aliás, gravei agora, com a chegada do Tite, finalmente, desde a saída do Dorival, a direção do Flamengo volta a acertar. Acredito que o Tite vai fazer um belo trabalho no Flamengo. Mas tinha palavra. Como é que... Cara, é uma coisa tão absurda que um campeão da Copa do Brasil, que um campeão da Libertadores, que o cara que pegou o time lá no fundo do poço e trouxe o time aqui para cima de novo. Estou falando do Flamengo, trabalho fantástico que ele fez no Flamengo, o Mureci. Como é que o cara fica sabendo pela imprensa, por alguém, por uma coisa, que não vão renovar o meu contrato. Você saiu chateado, não saiu? Chateado, sim, meu irmão. É natural. Magoado? Magoado, não. Não? Não, nesse sentido, não. Bastante chateado. É um fato. Não chegou a esse ponto. Eu nunca encarei dessa forma. Sou muito sincero. Não mesmo. Mas como é que você entendeu? Sabe por que eu digo isso? Porque o Flamengo nunca explicou. É. O Flamengo nunca explicou. O diretor do Flamengo, dando uma entrevista, falou assim, não, ele não podia continuar. Aí o Eric, o espertíssimo. Crack. Por quê? Ah, não posso falar. A mim também não foi assim. E também não me preocupei em querer saber detalhes a respeito de saída, tudo isso. Eu acho que cada um toma a decisão que queira tomar. Eu tinha um contrato até dia 31 de 12 de 2022. Então, não tinha uma obrigatoriedade, uma renovação. Claro. Mas tinha uma coisa falada. Ainda que se falava lá dentro, tanto é que o meu representante e a minha advogada, um saindo de São Paulo e a outra de Florianópolis, foram para o Rio a pedido da diretoria do Flamengo. Então, é apenas isso que aconteceu. Mágoa? Não. Não. Em sentido nenhum. Chateação? Sim. Eu teria saído muito mágoa. Principalmente por quê, Galvão? Por quê? E aí eu me volto também. Você é um jantar. Não, não. Não. Eu me volto também a toda a imprensa. Algumas pessoas que falavam que com aquele time qualquer um conquistaria uma competição. E de repente... Também ficou provado que não é assim, né? E de repente, depois de um mês, essas mesmas pessoas diziam que o Flamengo precisava de contratações. Mas eu falei, mas como? Se comigo, o time, qualquer um faria aquele trabalho. Qualquer um alcançaria aqueles resultados. Por que o português não fez? Por que o argentino não faz? E de repente, um mês depois, o mesmo time, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, que chegou na quinta, quarta, quinta colocação do Campeonato Brasileiro, porque teve que abrir mão dessa competição. Se não, poderíamos nos aproximar um pouco mais. Estavam precisando de contratações. Então, as mesmas pessoas que falavam algumas coisas mudaram por completo um mês depois. Isso daí me chateou bastante. Claro. Porque isso daí é uma desvalorização do profissional. Não é do profissional, é do Dorival. Dizer, ah, o Dorival foi campeão com o Flamengo porque qualquer um seria. Exatamente. A história veio comprovar que não era bem assim, né? É uma desvalorização do profissional dentro do país. E isso aí incomoda bastante. Mas tem um lado que eu sei que te deixou feliz, porque teria me deixado muito feliz, e acho que o Muricy vai concordar. O carinho dos jogadores do Flamengo com você. Ah, isso aí não tem preço. O movimento que eles fizeram para que você não saísse, para que não viesse mais um português, depois para que não viesse esse argentino que só fez perder na vida. Eu acho assim... O cara tem 35 anos de carreira no Muricy, eu dou os títulos só no Chile. E de onde ele sai, tu sai brigado para levar dinheiro. Valvão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei agora no Rio de Janeiro com o Dorival, no hotel, e a gente resolveu dar uma caminhada pela manhã, na praia, aquela coisa. Meu, é impressionante o que a torcida do Flamengo gosta dele. Meu, a barra todinha, ela só monta uns oito quilômetros. Meu, a barra todinha, os caras tocando buzina, o Dorival, só parando no quiosco. Meu, é uma coisa impressionante. A torcida do Flamengo gritou o nome dele no jogo. A torcida gosta dele, mas por isso, pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é também, que ele é uma pessoa diferenciada, como você falou, um cara educado, diferente de mim, por aquelas coisas. Mas é, muito diferente. Ele era muito... Mas isso que você está falando... Cara, eu dava tudo, você não vai contar. É porque eu acho ele muito inteligente, acho que vai acabar sendo um grande técnico de futebol, o Felipe Luiz. A hora que ele te abraçou e ficou falando no teu ouvido aqui, que ele ficou uns cinco minutos falando no teu ouvido, e você ficou uns cinco minutos falando no ouvido dele, eu pagava uma grana para saber o que vocês estavam conversando ali. Você sabe que o Felipe começou com a gente, no Figueirense. Ah, é? Eu nem lembro. Vocês se cruzaram a primeira vez no Figueirense, em 2003, não é? Trabalhavam junto. Mas o que era? Você era técnico? Eu era técnico, ele era auxiliar. E o Felipe, ele era um menino, começando. Começando, 17 anos, né, Dorival? Ele tinha, acho que... 16 para 17. Muito cedo. Foi muito cedo para lá. Então, eu tenho uma amizade com o Felipe, fui para a Europa, ele nos indicou várias situações para que fôssemos, inclusive, no próprio Atlético, fomos muito bem recebidos. Eu, Mancini, Júlio Sérgio. Então, assim, é uma amizade que já vem de algum tempo. E voltamos... Mas aquela fila... Voltamos a ter um encontro. Cara, parecia que era aquele abraço que as pessoas faziam fila para fazer uma reverência para o rei. O São Paulo ganhou, os jogadores do Flamengo fizeram fila para vir um a um te abraçar e te beijar. Mas você vê, ele é tão diferente, digamos, que... Claro, vibrar com nossos jogadores, beleza, mas ele foi lá abraçar os jogadores do Flamengo. Ele foi em direção aos caras? Ele foi o cara que foi consolar o jogador do Flamengo na derrota porque o maluco do argentino já tinha chutado uma grade, três baldes e já estava enfiado no vestiário. Não, mas eu acho que isso daí é obrigação. Nós somos, antes de tudo, desportistas. Se você puxar as imagens da final da Copa do Brasil do ano passado, depois de cumprimentar todos os jogadores do Flamengo, eu fui cumprimentar os jogadores do Corinthians. Depois fui cumprimentar os jogadores do Atlético. Em outros momentos também fui cumprimentado também. Então, assim, Galvão, eu acho que é uma disputa e nós somos amigos. E aquele beijo do Gabigol na sua coletiva? Você ficou sem jeito. Sim, porque eu não esperava. Nós estamos ali. Nós estamos ao vivo. Você estava ao vivo. Eu estou ouvindo uma voz e não sei de onde está vindo. E ele ficou esperando você olhar para ele para ele mandar um beijo. Gente, porque eu não localizava quem estava falando, né? Ele estava falando atrás. Aquilo era um carinho dele para você? E era uma resposta para o técnico dele, para o maluco do argentino também. Está certo, policia? Ah, está certo. Ele deu um toquezinho também ali. Não foi por aí que foi o Gabigol? Com certeza. Sensacional. Que entrevista impecável. Que entrevista bacana. Que entrevista sensacional, cara. Sensacional. Galvão Bueno não se conteve. Falou. Fez, na verdade, Dorival Júnior falar sobre a sua saída do Flamengo. O próprio Dorival falou. Eu não saí magoado, mas chateado eu fiquei. Assim como toda a nação rubro-negra ficou chateado com a saída do Dorival Júnior. Não era para o Dorival Júnior ter saído. Ainda mais, quem veio? Quem veio? Vitor Pereira. Que não fez nada. E quem veio depois? São Paulo. Pior ainda. Enfim. E na sequência, vocês viram o Muricy Ramalho, né, cara? Falando da torcida do Flamengo. Que ele nunca viu nada igual. A torcida do Flamengo é fenomenal. O carinho que a torcida do Flamengo tratou do Dorival Júnior. Mesmo o Dorival Júnior no São Paulo. A torcida com aquele carinho incrível para o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior sabe que a torcida do Flamengo ama ele. Sabe disso. Sabe disso. Enfim. Conteúdo muito bacana. Esse corte muito legal para a gente ver o carinho que o Dorival tem para com a torcida do Flamengo. O Galvão Bueno até lembrou a situação de quando o Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil. Quem foi lá consolar os jogadores do Flamengo? Não foi o São Paulo. Foi o Dorival Júnior. Como um paizão foi lá acalentar cada um dos jogadores do Flamengo. Dever do nosso treinador na época. Mas o Dorival como um paizão foi lá. Enfim. Os jogadores têm um carinho incrível também pelo Dorival Júnior. E vice-versa. Cara. Muito legal esse corte. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Gostaram desse corte? Muito legal. Então. Deixa o like de vocês. Beleza? Senta o dedo no like. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flash. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.